Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje eu trago a dica de um livro muito importante que deu origem a vários filmes, que é o Conde de Monte Cristo, que foi escrito por Alexandre Dumas, o pai. Nesta obra, escrita entre 1844 e 1846, em uma França pós-revolução francesa, Alexandre Dumas conta a história de um marinheiro que foi preso injustamente e, no castelo onde ele está aprisionado, ele conhece um padre e piratas. Até um dia em que ele consegue uma grande quantia de dinheiro que chega até ele de forma misteriosa e ele resolve fugir do local. Seu principal objetivo fora da prisão é se vingar de quem o colocou lá dentro. Essa é a história imortalizada na literatura de Alexandre Dumas, que também escreveu no mesmo ano de publicação desse livro, outro famoso clássico, que é Os Três Mosquiteiros. Este livro pertence ao movimento do romantismo francês, que foi muito importante e abriu escolas para outros países. E agora nós podemos lê-lo na versão integral, com 1.300 páginas, recém-lançado pela editora Martine Claret. Quem quiser conhecer essa edição de luxo, que acaba de sair em capa dura com uma luva, já pode procurar nas principais livrarias. Quem quiser assistir aos filmes, eu recomendo duas versões, a dos anos 70, com o Richo de Chamberlain, e também a versão de 2002, de Kevin Reynolds. Uma boa sessão para quem for assistir, e principalmente uma boa leitura para quem for acompanhar a literatura de Alexandre Dumas. E aí